Ontem a flama é calmoço, Pê pôr de jantar com o seu filho, Baixo do sol solta a joguta. Cada dia, cada luta, Com o seu amor bem, Dança pouco, Deus ajuda que nunca a catafurta. Laranja fresco! Nos companheiros laranja fresco! Mocinho, eu não colhe laranja fresco! Eu não gostei! Laranja fresco, eu disse! Laranja fresco! Essa é laranja! Mãe, mãe laranja! Ei, eu não faço! Eu acho que o fiscal vem! Ah, vimora! Hoje os russos eles falaram, Eu não gosto que eu te tomo! Nós mesmo, mocinho! Que ele sustenta o meu menino! Que ele governa o que eu te tomo! Amigo, meu nome é meu filho como o filho! Amigo como o fiscal, ele vem, Ele controla, Ele pode ouvir meus barras, Ele vai me cuidar na rua! Que é que é importante! E eu sei dele próprio, Então... Bola, raja! Que lhe conta com ele! Mas toma minha mercadoria, Escamata minha esperança, Minha chama minha alegria, Mas que... Senhor farinha, Se fara, Eu não estou cortando cabelo! Ilegalmente! Eu não tenho papel! O senhor que mostrou papel, Eu não tenho coisa agora! Senhor, por favor! Que lhe sustentam a minha casa! Sustentam a minha família! O que é que dá para dizer que eles passam? Amigo, ele é caralho com mim! A gente tem maior povo! A gente que vota! A gente que escolhe o governo! A gente bem que está paga! Que lhe é caralho com mim! É! A gente sabe? É! Bem lhe, moço! Senhor, a gente tem minha mente entregar a cabeça! Vamos lá! A gente tem que ajustar a minha coitada! Coitada! Não tem luta! Não tem trabalho! Não tem furta! Não tem luta para minha família! Vamos lá! O governo que estão deixando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! applying ir para a cabeça da gente! Vamos lá! Pois não, quer fazer assim não acabou! Vamos lá! Aqui está o meu amigo, Dint & Yinsar! Conhece a mamãe, na minha filha, ela entra no carro para o seu carro. Não por conta do que todo dia, se ela é tão bonha. Então está tudo café, está arroz, está a janta. Se não... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Máquena, Rabidante, Rabidante, Máquena Quem é que se a xíntinha dour, quem é que tá limpa n'assou Máquena, quem é que se roubinha voz, quem é que se adobe panhos Máquena, quem é que se a xíntinha dour, quem é que tá limpa n'assou